Abertura Foi nos conturbados anos de 1974-75. O bicampeão europeu Ângelo ouve falar de um miúdo talentoso do Barranho. Tem 16 anos e é baixinho, mas é futebol dos pés à cabeça. Por aqueles dias, há jogo de treino entre Barreirense e Oriental e Ângelo convence Pavits, o treinador principal do Benfica, a assistir. Ainda mal tinha suado o apito inicial e já o miúdo pegava na bola na meia esquerda e começava a zigue-zaguear. Passa por 1, 2, 3 e cruza para golo. Pavits não precisa de ver mais. Levanta-se e diz, contratem-no. É extraordinário. Bola de saída, cabo ao Barreirense. Saída, há um passo para o Chalano, aquele jogador um bocadinho sobre a esquerda. O Chalano domina a bola, vai deitar a defesa. Uma facilidade extraordinária. Passa por ele. Faz ali uma jogada extraordinária e o senhor se paga a ver. Vem, senhor Fulgenso, vamos embora. Contrate este jogador. Primeira jogada, quer dizer, há jogadores que são tão extraordinários que o treinador se apercebe logo das grandes faculdades que o jogador tem. Comecemos assim. Era uma vez o pé esquerdo que ia mudar o futebol em Portugal. Fernando Chalana nasceu em 1959 no Barreiro. Era um rapaz da cintura industrial, filho de pai e mãe operários de fábrica. Não nasceu em Berço de Ouro. O sucesso estava longe. Mas Chalana nasceu com o dom de correr mais que todos os outros. Começou pelo atletismo e ganhou um campeonato de Lisboa. Mas faltava um objetivo no fim da corrida. Uma baliza. Um golo. Aos 14 anos, vai aos treinos de captação da equipa de futebol da CURVE. Dizem que é demasiado baixo e mandam-no embora no mesmo dia em que recrutam outro rapaz do Barreiro, um tal de Carlos Manuel. Chalana não desiste. E mais tarde, vai bater à porta do Barreiro. Seis jogos depois, estava no Benfica. Naquele tempo, os nossos brinquedos eram jogar futebol. Nós fazíamos... Se houvesse 10 pessoas, era 5 contra 5. Se houvesse 4, era 4 contra 4. Se houvesse 10 contra 10, fazíamos isso. Portanto, havia muito espaço para nós jogarmos. Eu lembro-me de um dos dias que o Chalana foi à CURVE. Isso eu lembro-me. E acho que me disseram, na altura, que o Chalana era um franzinho, pequenino. E realmente era. Mas que não estava-se de nenhuma grande qualidade. Mas as coisas do futebol são assim. Há erros. Se calhar, para bem do Chalana. Para bem, veja bem. Se calhar, para bem, foi para o Barreiro e nesse mesmo ano é transferido para o Benfica. Portanto, se calhar, para bem. Se calhar, se calhar, se não puder, não ser. Nunca se sabe, não é? Ainda cheguei a ver o Chalana a jogar no Junos do Barreiro. Porque o Chalana arrastava muita gente lá no Junos para o verem jogar. Porque ele realmente era um fenómeno a jogar à bola. Fintava 5, 6, 7. Fizava-se a fazer coisas maravilhosas. E lembro-me de ir uma vez ver o miúdo jogar e pensar cá para comigo. E, pá, este miúdo se continua a sair à Pobreiro e fica. Pronto, mas foi um pensamento que fiquei com ele em mente. E depois passado, parece que foi um ano, ou o que é que foi, ele realmente veio para o Benfica. O Chalana veio para o Benfica ainda como Júnior. Na altura, contratado por 300 contos. Uma minundência. Mas que era um valor muito significativo para um jogador Júnior. O Chalana foi visto pelo Pavic. Pelo milonado Pavic. Juslavo, que na altura treinava o Benfica. Ninguém teve dúvidas sobre a sua contratação. Exumia já um futebol que era absolutamente inquestionável, do ponto de vista da sua qualidade. Jogos extraordinários, fantásticos. O problema estava só em saber quando é que cederia o seu lançamento na primeira equipa do Benfica. Jogos extraordinários, fantásticos. Chegar ao Estado da Luz foi fácil. Fui a primeira vez com o meu pai de barco, para ensinar-me o caminho. Barco? Não, do autocarro primeiro para os barcos, aqui do Barreiro. Depois andávamos a pé, até apanhar o método, para o jardim zoológico. Depois íamos de autocarro, até à rua dos celeiros. Está vendo? E depois subíamos aquela rampa toda e depois desciamos. Pronto. Fiz o primeiro treino. O segundo treino fui sozinho. 7 de março de 1976. Mirolato Pavic já não mora na Luz. Agora é Mário Wilson no treinador. Nos primeiros 45 minutos, Jordão e Nené já resolveram o jogo contra o Farense. Há 3-0 no placar e Wilson decide dar a primeira oportunidade ao jovem Barreirense. Quando Xalana entra em campo, tem apenas 17 anos e uns dias. É o mais jovem jogador de sempre em avergar a pesada camisola encarnada. Foi só o primeiro dia de uma história genial. No final da época de estreia, Fernando Xalana seria duplo campeão nacional pelos júniores e pelos cênios. Foi Xalana que toda a gente sabe os méritos reconhecidos que ele tem, que tinha na altura. 17 anos, o jogador que se estreou na primeira categoria com essa idade. Um jogador de eleição, um jogador que qualquer treinador gostaria de ter na sua equipa, porque ele sozinho às vezes construía os golos e era só empurrado, como se costuma dizer. Marquei muitos golos à custa dele, porque ele sabia perfeitamente onde é que eu deveria estar, ou no primeiro ou no segundo posto. Ele só olhava, levantava a cabeça e metia a bola no sítio. Depois era mais fácil, depois era fácil, era marcar o golo. Eu realmente queria duzear o esforço do Xalana, porque ele ainda era júnior. E quando queria duzear esse esforço, o que o Xalana fazia, com uma leveza, com uma suavidade, ele só gingava com o corpo e desfazia-se dos adversários, gingando. Eu dizia, olha para este gingão de primeira, este eleito. E de facto ele fazia isso, era de facto uma coisa encantadora do Xalana. E como o Benfica nessa altura normalmente ganhava os jogos todos, eu punho até, já o reclamavam antes da hora, já o reclamavam, que o Xalana entrasse. E eu quando fazia essa satisfação, era de facto qualquer coisa de maravilhoso que acontecia, em termos de espetáculo no mundo da bola. Não tinha receio nenhum em jogar futebol, eu queria era entrar também. E eu dizia aos meus pais e a alguns amigos que eu queria era uma oportunidade para jogar. E isso lembro-me perfeitamente. E fizeram-me a jogar e eu joguei como estivesse a jogar um júnior. Não tive medo de nada. Pois eu lembro-me, tenho ideia exatamente, de um jogo com o Sporting Firenze no Estado da Luz, só foi em 1976, em que o Xalana substituiu o Tony. Não foi uma surpresa, já se sabia que estávamos perante um jogador de invulgar categoria, de invulgar os predicados. E pessoalmente para mim também não foi uma surpresa, visto que eu conheci o jogador antes. O jogador esteve um ano e meio, o Fernando Xalana jogou durante um ano e meio na equipa de júniores do Benfica. Quando transitou do Barreirense para o Benfica, esteve, enfim, um ano e meio na equipa de júniores, na altura liderada pelo bicampeão europeu Ângelo Martins. Eu presenciei grande parte desses jogos do Fernando Xalana como júnior do Benfica, quer os jogos realizados na Luz, quer muitos dos jogos realizados fora do estádio, visto que para a imprensa do clube acompanhava na altura a equipa de futebol júnior. E de facto o Xalana não enganava ninguém, era um jogador prodigioso. Tudo aquilo que ele mostrou em júnior, ostentou depois de forma absolutamente esplendorosa, quando passou a jogar na equipa sénior do Benfica. Nós, nessa época, tinha sido vários jogadores, tinha sido o Jordão, Vitor Batista, não ouvia bem, já ficou o Jordão, Artur Jorge, Osébio, Simões, Jean Graça, tinha sido aquela malta toda do ataque, e o ataque estava um bocado fragilizado. O neném era da direita, o neném depois eu comecei a chegar para a direita, foi para o ponto de lança, eu comecei a entrar pela direita, o neném vai para o ponto de lança, o Vitor Batista fica à segunda ponta de lança, e entrou o meu menino, o Xalana. Esse também é outro que está cá no meu coração, que é um grande da cara, e se aparecesse agora, eu e ele, se aparecesse agora, a rapidez que a gente ia com a bola, não havia dinheiro para pagar. Fica na história, eu com 17 anos, ser campeão de júnior na altura, e sénior na altura também, isso é que fica na história. Xalana ainda mal tinha começado, e já era uma promessa maior que muitas certezas. Não tardaria a chegar a convocatória para a seleção. Em novembro de 76, Pedroto chamou-o para defrontar a Dinamarca. O bilhete de identidade garantia que o esquerdinho ainda não era maior de idade, mas a gente do futebol não dava valor a essa informação. Ele era maior, talvez o maior de todos. O Pedroto é que ligou para o Pérez Bandeira, para o Pérez Bandeira, para eu ir, acho que estávamos no ISEF, para se juntar aos séniores da equipa A. E fiz um torneio com um cartão, um cartão aldrabado. Não tinha idade para jogar esse torneio, mas lá fizeram umas trapalhices e tal, e consegui jogar. O campeonato de 76-77 tinha começado mal para o Benfica. Uma derrota por 3-0 em Alvalade, na ronda inaugural, põe os adeptos em sobressalto. Fernando Xalana, agora já plenamente integrado no plantel sénior, é chamado à equipa à segunda ronda pelo treinador John Mortimore, e não mais perderá o lugar. Embalado pelo extremo esquerdo, o Benfica enceta uma recuperação notável e conquista o tricampeonato. Xalana marca 10 golos, faz assistências para muitos mais, e decide quase sozinho 4 jogos decisivos. 4 vitórias tangenciais sobre Varzim, Académica, Sporting e Porto. Eu fazia aquilo que os mais velhos faziam, está a ver? Correr, saltar, jogar, o princípio da época, que era dura, eu fazia isso tudo. Tanto que foi nessa altura que eu marquei mais golos no Benfica, nessa época. No fim dos anos 70, Portugal rendeu-se à esquerda na política e no futebol. A imprensa desportiva esgota os adjetivos com o pequeno canhoto do Benfica, até que o jornalista Neves de Sousa encontra as palavras exatas. Mas Xalana é o pequeno genial e há de sê-lo até ao fim. Em 77-78 joga todas as partidas, mas não consegue fazer do Benfica tetracampeão. Os encarnados não perdem um só jogo e têm o mesmo número de pontos do Porto, mas têm menos golos marcados. Nas Antas festejava-se o primeiro campeonato em 19 anos. Na Luz só dava Xalana. Quando as coisas se complicavam, o capitão Tony dava a tática aos companheiros. Não inventem. Passem a bola ao miúdo que ele resolve. E o Xalana foi um gênio do futebol. Sabia... Era um gênio. Nós em campo sentíamos-nos confortáveis, de forma que com confiança, porque se houvesse uma altura difícil que a equipe atravessasse durante 90 minutos, nós íamos entregar a bola àquele rapazinho, baixinho, barbudo, que ele resolvia a questão. O Xalana era uma descoberta que é um jogador pequenino que a gente olha e diz assim bem, deve ser muito habilidoso. Faz umas fintas e tal, faz o túnel e tal, passa a bola outra perna dos outros, faz umas coisas e tal, mas depois por ali se fica. O Xalana, curiosamente, era tudo menos isso. O Xalana, com a estatura física que tinha, tinha uma outra coisa que define aí, sim, um grande jogador de futebol. É que tudo aquilo era pensado, tudo aquilo era delineado, era uma matemática pura. Aqueles passos e aqueles cruzamentos, daquela maneira, dava a sensação que o homem tinha 20 metros de altura para ver o jogo de cima para baixo e analisar o que estava a acontecer. Um poder de finta, de facto, surpreendente, uma finta ainda mais trabalhada do que o seu grande antecessor, o Simões. Era mais veloz, no sentido de correr mais disparado em direção à linha. Foi, seguramente, o melhor jogador depois do Azeve, na minha opinião. Foi a estadia no clube e são marcados por ele, independentemente de poderem jogar em três ou quatro. E o Chalana continua a ser um bem-fiquista. Em França, não é nem pequeno genial, nem Sirrano de Bergerac. Agora, ou é Chalaniqs, pelas semelhanças físicas com um certo herói gaolês, ou Ari Vatanen, um célebre piloto de ralis pela velocidade que imprima o jogo. No primeiro ano, será campeão francês e semifinalista da Taça dos Campeões. Mas, constantes entorces e rupturas vão impedi-lo de jogar com regularidade. Chalana não confia no departamento médico do Bordeus e, volta e meia, pede para ser tratado no Benfica. A audácia sai-lhe cara e o presidente passa a multá-lo de cada vez que fala no clube do coração. O Chalana era um jogador que, em condições normais, muito dificilmente, porque, muitas vezes, com uma simples simulação de corpo, o Chalana tirava dois jogadores simultaneamente da mesma jogada. E, portanto, era um jogador prodigioso desse ponto de vista. E, portanto, isso até, na ótica do próprio adversário, lhe criava algum embaraço. Quer dizer, um adversário que, muitas vezes, era, digamos, ludibriado de uma forma aparentemente infantil, era um adversário que tinha, tendencialmente, digamos, razões, vamos dizer assim, para atacar o jogador de outra forma. E, portanto, ele acabou por sofrer lesões de reconhecida gravidade que têm muito a ver, julgo eu, com a forma como ele interpretava o jogo, a forma artística e absolutamente única, como ele interpretava e exteriorizava lances únicos de futebol. Três anos depois, Chalana está de regresso a Lisboa. A 17 de outubro de 87, o Benfica vence o Salgueiros por 2-0. Quando, a poucos minutos do fim, Chalana entra em campo, o estádio quase que vem abaixo. A luz ama os seus heróis, sobretudo, os que lhe são mais fiéis. Regressar no seu estádio com o seu público ávido de o ver jogar de novo, depois de tantos azares a marcarem a sua carreira, é capaz de ser um dos factos mais importantes da sua vida de futebolista? Eu penso que sim. Este regresso foi, sem dúvida alguma, uma grande satisfação para mim. Sei lá, não há palavras para descrever aquilo que eu senti ontem, no Estádio da Luz. E, claro, que vou trabalhar para que aqueles que depositaram confiança em mim eu vou fazer tudo por tudo para que isso aconteça. não tinha dúvidas de que o público do Benfica estava e esteve sempre consigo, mesmo nos momentos maus. Eu penso que, depois da minha saída de há três anos, houve um esquecimento. Talvez. Eu penso que houve um esquecimento. E, claro, com este meu regresso, as coisas modificaram um pouco e as pessoas estão todas ansiosas para me ver voltar a jogar. E é isso que está a acontecer agora neste momento. A massa associativa do Benfica recebe salana de braços abertos. eu recordo-me que havia algumas dúvidas sobre se o jogador voltaria ao nível, sobretudo, não por ele e pela forma como pelo seu profissionalismo, que isso não estava em causa, mas, sobretudo, porque lhe tinha acontecido. portanto, uma vez que vinha de Bordeus e que em Bordeus não tinha estado ao seu nível, o problema era saber em que termos é que ele depois no Benfica regressaria àquela forma. E, digamos que, desse ponto de vista, ele voltou a um plano extraordinariamente aceitável e voltou a dar muitas alegrias aos benficistas e a produzir enormes inscrições. Dizem que é difícil manter relações de amor à distância, mas do topo do antigo terceiro anel ao relevado da luz iam cem longos métodos e nem isso impediu esta história de paixão mútua e fielmente correspondida. O povo ia à luz para ver Xalana jogar. Xalana jogava para o povo da luz. Este troféu não está em exposição em nenhum museu do mundo. Está guardado no coração de Xalana e do povo que fez feliz. O Xalana conquistou rapidamente o terceiro anel porque quando a bola chegava aos pés do Xalana era de prever que tudo era possível. Quer dizer, não havia impossíveis nos pés do Xalana. A maneira como pegava na bola, a maneira como avaliava o jogo, a maneira como digamos desenhava o lance era qualquer coisa de fantástico e portanto era um jogador com um conjunto de soluções e uma técnica e um virtuosismo que o tornavam digamos uma peça à parte dentro do próprio espetáculo que era o futebol do Benfica. E portanto desse ponto de vista ele galvanizou de facto o terceiro anel. Sabe, estou-me a arrepiar agora das suas palavras mas sentia 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 quando jogava do lado do terceiro anel era o barulho que eles faziam o barulho e aquilo dava-me mais mais força mais nervo mais porque eu jogava quando eu percebi que era profissional eu jogava para o público e tinha que agradar a eles está a ver? Eu tinha que agradar não era a mim porque eu sou o mesmo mas gostava que as pessoas saíssem do estádio contentes com o meu caminho com o meu jogo O segundo ciclo de Chalano no Benfica não podia ter o esplendor do primeiro já não é o jovem irreverente do início de carreira mas um jogador maduro apoquentado por lesões em todo o caso Chalano cumpre mais três anos de águia ao peito e contribuiu para a conquista de um campeonato uma supertaça e duas prestações notáveis na taça dos campeões em 1988 e 1990 o Benfica regressa à decisão da Champions mas ironia do destino Chalano não participará em nenhuma das finais em 88 está lesionado em 90 Eriksson já não conta com ele na última jornada do campeonato 89-90 o Benfica vence o Bolenses por um zero mas é o fim de uma era Chalano e Bento fazem o último jogo na Luz Chalano e Bento ainda jogará por Bolenses e Estrela da Amadora depois arruma as botas a esquerda e aquela outra que estava lá só para fazer o par esterla da Amadora no A CIDADE NO BRASIL 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 Bento, Carlos Manuel Diamantino, Nunes, Frederico, Zé Luís, Oliveira, Neno e, é claro, Fernando Xalana Bento empostava à carrinha que todos os dias transportava meia seleção nacional da Margem Sul para o Estádio da Luz Mais importante que serem grandes jogadores, eram grandes amigos e isso refletia-se em campo O Xalana veio na altura do barreirense, com 14 anos para o Benfica E o Xalana, quando chegou ao Benfica, já o Xalana já estava com o jogador Eu praticamente também, eu vivia no barreiro na altura, perto do Xalana E praticamente, diariamente nós vinham para o treino, regressávamos, quer dizer, fazíamos Praticamente fizemos aquilo durante, nas camadas jovens, 3 anos Depois fizemos mais 2 anos de sénior Depois, o Bento também, na altura, também morava no barreiro E começámos a vir com o Bento, o Bento era a pessoa, na altura, que tinha carro E então, conseguimos com que, diariamente, pagávamos, pagávamos alguma coisinha, na altura, para ajudar o gás óleo E vínhamos, vínhamos do barreiro praticamente todos os dias de carro Com o Bento, comecei eu primeiro, o Xalana e o Bento Depois apareceu o Neno, apareceu o Nunes, o Oliveira, o Frederico Quer dizer, eram, na altura, isto já estou a falar, nos anos 80, 81 No barreiro, ou seja, barreiro, Moita, Sarilhos Nessa altura, o Benfica, a primeira equipa do Benfica, tinha 8 jogadores dessa zona Era um grupo muito alargado de futebolistas do Barreiro, onde o Benfica foi ali a descobrir Jogadores de Caraveira Mundial Realmente aquela união que depois se transportava para dentro do campo Que, se calhar, fazia alguma confusão a outras figuras do Benfica Porque era indesmentível, mesmo que isso não fosse aceito com naturalidade aos olhos de todos É natural que a proximidade entre um grupo de 5, 6 pessoas tivesse algum peso Dizem o que era o grupo do Barreiro que mandava Isso não era, não pensava, ninguém mandava Havia dentro do Benfica, nessa altura, uma democratização muito grande dentro do balneário Era um balneário extremamente liberal Os mais velhos deixavam os mais novos terem palavra, o que era importante É evidente, depois filtrava Foram anos fantásticos Fim da carreira como jogador, Xalana passou para o lado de fora das 4 linhas Enquanto treinador de juniors, fez do Benfica campeão nacional 1999-2000 Como adjunto, tem dado repetidamente o seu contributo às cores encarnadas Como treinador principal, foi treinador por um dia Em 2002-2003, Josualdo Ferreira tinha sido despedido E o Benfica ainda ultimava a vinda de José António Camacho A 30 de novembro, há jogo difícil para o campeonato E o pequeno genial é chamado a orientar a equipa na recessão ao Braga O Benfica ganha 3-0 E Xalana ainda transforma o extremo direito Miguel em defesa lateral A posição em que se viria a notabilizar No fim, a luz aplaude E Xalana, como off Eu sou um homem do Benfica há muitos anos Fui criado, cresci como um homem no Benfica Mas é a minha vida, sou profissional de futebol O futebol para mim não tem horas, não tem certezas O futebol, eu levo o futebol muito a sério Seja no júnior, juvenil, a equipa séria Para mim não há segredos É um homem que deu tudo ao Benfica E que às vezes que teve ao serviço do Benfica Como hoje, ainda continua a fazer ver e ensinar aos miúdos Como se joga na posição dele para o lado esquerdo Como Xalana, o futebol português teve poucos Lançado às feras desde jovem, resistiu a tudo À pressão, às lesões, aos azares da vida Quem ouviu o jogar, sabe que era capaz de fintar 3 adversários Com um só movimento de corpo Quem não ouviu, fica avisado Para alguns, foi talvez Xalana o mais talentoso futebolista nacional Depois de Eusé Reeleito por duas vezes o melhor jogador português em 76 e 84 Ganhou 6 campeonatos 3 taças E duas supertaças em 12 épocas na luz Campeão francês e semifinalista na Europa Fernando Xalana esteve à beira de conquistar o mundo Sem nunca perder aquele sorriso humilde de menino Que veio da cintura industrial Para dar alegrias a todos os que amam o futebol Falça do que o marina estão até do Brasil E a grande torla continuarержando a todos os que amam o futebol Ainda que Deus é pedido de mais O que amam o que a más famosa A maior correntinha está Come65 Legenda Adriana Zanotto